E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha pior bad run nas apostas esportivas, beleza? É uma parada bem complicada porque é muito mais do que uma bad run sim e uma fase ruim nas apostas foram vários problemas pessoais também que acabei enfrentando e nesse vídeo de hoje vou abrir o jogo pra vocês, pra que vocês possam saber o que de fato aconteceu comigo e que vocês possam tirar como base porque com certeza vai ser uma lição de vida aí pra vocês, beleza? Então antes de eu passar o conteúdo desse vídeo e todas as minhas experiências quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, beleza? Então vamos lá, né? A minha pior bad run é porque assim, existem vários tipos de bad run, né? De sequência ruim você pode pegar uma bad run onde você perca muito eu já tive muitas bad runs onde eu perdi muito e já tive bad runs que eu nem perdi tanto mas que duravam muito tempo então por exemplo, às vezes eu passei por um mês muito difícil onde eu perdi muito dinheiro e às vezes eu passei por dois meses difíceis mas que eu não perdi tanto dinheiro quanto eu perdi em um mês, entendeu? Então existem todas essas diferenças, né? E essa bad run que eu vou compartilhar com vocês eu perdi em todos os sentidos não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro meses não, foram mais de quatro meses de fase ruim nas apostas mas muito mais do que quatro meses perdendo eu não tava com cabeça pra fazer apostas esportivas eu não tava muito focado eu não tava muito bem de saúde eu não tava muito bem mentalmente também então tudo isso implicou pra que se perdurasse por quatro meses poderia muito bem, por exemplo, durar dois meses só durar um mês mas como eu tava com tanto problema eu não consegui voltar 100% pra fazer minhas apostas tanto é que eu fiquei ali os últimos dois meses da bad run que eu passei eu não tava fazendo apostas praticamente eu tava assistindo um jogo eu ia lá, mandava uma bet mas sem utilizar uma stake alta também com a stake mais baixa porque eu sabia que eu não tava muito bem e porque, quando foi que isso aconteceu, né? isso aconteceu agora, no final do ano passado foi setembro, outubro, novembro e dezembro setembro, outubro, novembro e dezembro a bad run mesmo foi setembro e outubro, né? e aí, em meio a tantos problemas que eu tava tendo naquela época eu acabei que não consegui voltar mais ao que eu tava tendo de rendimento nas apostas esportivas, né? e o que foi que aconteceu comigo? a primeira coisa de todas foi quando minha avó ficou doente lá no interior e a família é grande, tem 10 filhos eu sou neto, nem faço parte dos filhos mas eu via que existia uma falta de atitude em relação aos filhos e eu como neto, né? eu fui criado pela minha avó passei boa parte da minha infância com ela eu me senti obrigado a fazer alguma coisa, né? que ela mora no interior e ela tava passando mal, já de alguns dias que tava muito mal, não tava comendo tava bem fraca, debilitada e ninguém trazia ela pro hospital então eu fui, peguei meu carro e fui lá buscar ela quando eu cheguei lá, né? meu pneu já tinha furado de manhã eu consertei, eu tinha um problema pra resolver consertei o pneu, vim quando eu cheguei bem na saída da cidade os dois pneus do carro estouraram dois pneus eu já tava sem estepe que tinha remendado de manhã e não comprei outro pneu e aí fiquei com dois pneus rasgados estourou mesmo e minha avó doente, passando mal no carro então, no meio do nada preocupado se ia ter sinal de internet ou não mas, graças a Deus, deu tudo certo naquela noite chegou um carro da prefeitura levou ela pra o hospital de Aracaju e aí os filhos se reuniram lá e eu fiquei lá, no meio do nada chegou um guincho, me levou aí eu tive que comprar dois pneus tudo bem, tudo resolvido minha avó melhorou, ficou tudo certo só que aí, o carro começou a ter outros problemas quebrou a mecatrônica eu fui levar lá na Maracá na concessionária da Volkswagen e os caras me deram um orçamento de 44 mil pra consertar meu carro olha só isso tudo, né? meias apostas tava apostando ali aí já tava meio que tanto problema que eu tava tendo já tava meio que tirando o foco das apostas já não tava acompanhando tão bem os jogos já não tava acompanhando tão bem as notícias já não tava com o emocional muito bom um prejuízo de um carro meu carro não era qualquer carro era um carro importado então eu tive um prejuízo muito grande e outra coisa como se não bastasse eu levei pra uma concessionária levei pra outra fiz um lançamento fiz outro até que eu cheguei no lugar que aqui eu vou consertar quando chegou lá o carro começou ficou um, dois, três, quatro meses e o cara me enrolando eu coloquei advogado em cima pra resolver porque eu já tava perdendo noite de sono preocupado se o cara tava roubando peça do meu carro se ele realmente queria consertar já tinha me afetado minha noite de sono já tinha gerado crise de ansiedade porque foi uma preocupação muito grande como se não bastasse o prejuízo ainda uma enrolação dessa e todo esse problema gerado e o carro nunca ficava pronto e ele ligava e dizia amanhã, amanhã, amanhã até que eu botei advogado e foi e vários problemas porque advogado sempre puxa mais pra eles e foi mais dinheiro gasto e chegou eu já não tava ganhando dinheiro com aposta porque eu não tava fazendo aposta eu já tinha pegado os dois primeiros meses muito mal e já tinha terceiro mês já tinha largado de mão já não vou fazer mais aposta fiquei sem renda fiquei com prejuízo absurdo no carro então acabei tendo que pegar dinheiro emprestado olha só pra consertar o carro e depois vender ver se eu consegui um preço bom depois de todo o prejuízo que gerou até que depois de muito problema de muita dificuldade aí eu paguei advogado consertei o carro paguei o empréstimo que eu peguei vendi o carro e aí voltei a fazer apostas somente nesse ano de 2021 e o que é que mudou né eu passei só a fazer apostas em live tanto é que em janeiro eu tive um resultado excelente fevereiro tá muito bom também e essa bad run que eu passei de 4 meses né eu perdi 18 unidades nesses 4 meses mas o que ficou de aprendizado né é que a gente precisa ter uma reserva de emergência eu tinha uma reserva de emergência mas eu mudei fui morar sozinho esse apartamento aqui eu moro sozinho né então tive que imobiliar o apartamento gastei a minha reserva de emergência e aí eu tava sem reserva de emergência quando aconteceu o problema do carro e como se não bastasse só o problema do carro mas também o problema com o mecânico então olha só a bola de neve que ficou a minha vida né fiquei sem dinheiro fiquei sem carro fiquei a pé fiquei sem conseguir fazer apostas porque eu não tava com a cabeça muito boa eu gerei uma crise de ansiedade tive que tomar medicamento tive que ir pro psiquiatra tive que fazer acompanhamento psicológico fiquei num período aí sem beber na época de festas no meu aniversário o Natal o Ano Novo e foi bem difícil né esse período de 4 meses ali do final do ano passado porque por conta de todos esses problemas e ainda teve mais só que não vem ao caso eu compartilhar com vocês mas esses foram os problemas principais que me gerou essa crise de ansiedade tanto é que hoje eu não tô mais tomando remédio porque eu tô me sentindo bem melhor os problemas já foram todos resolvidos né consegui vender o carro consegui pagar níveis tanto é que depois eu comprei um sítio né agora comprei um sítio não sei se quem me acompanha no Instagram viu lá mas as coisas tudo se acertaram graças a Deus e foi assim muito rápido né do mesmo jeito que aqueles problemas vieram um atrás do outro as soluções também vieram muito rápido e tudo isso foi foi muito bom pra eu poder me recuperar então o que eu passei a fazer de diferente né se preocupar menos aproveitar mais a vida é ter o meu lazer meu futebolzinho toda semana correr sempre que possível andar de bicicleta comprei uma bike comecei a andar de bicicleta comecei a ir mais vezes para a praia e aproveitar mais a vida né isso tudo acabou me tirando uma pressão porque eu tenho apenas 25 anos de idade as pessoas ao meu redor sempre falam cara mas você não tem filho você não tem preocupação assim tão grande né porque que deu esse negócio em você essa crise de ansiedade e esse ataque de pânico mas eu também eu cresci muito rápido né a minha realidade financeira era uma hoje é outra e eu fui crescendo e quando mais você cresce mais você assume responsabilidades que nem aquele ditado do Homem-Aranha né quanto mais poderes você tem mas responsabilidades você tem também então tudo tudo que a gente faz hoje por exemplo eu e criadores de conteúdo por aí cara a gente está sujeito a críticas a todo momento né e a maioria das pessoas estão muito mais para criticar para invejar para ficar de olho numa atitude errada que você comete e você ser cancelado né na internet eu graças a Deus nunca fui mas eu já passei por maus bocados e vários ataques aí de haters né coisa besteira cara eu tosse por São Paulo mas eu aposto contra meu time na hora que for preciso apostei a favor do Grêmio na Copa do Brasil apostei a favor do Inter no Brasileiro C&A e aproveitando essas oportunidades contra meus times mas às vezes uma besteira né que é mas às vezes o cara vai lá e pega pesado com a gente e a gente fica mal então essas coisas só passa realmente quem quem vive só quem vive sabe que é todos esses problemas e eu graças a Deus posso dizer que agora em fevereiro já estou recuperado tudo isso já tomei até uma cervejinha que eu não podia tomar né claro que devagar e sem deixar de fazer aquilo porque assim quando a gente está na bad run a gente só quer se livrar dela e para se livrar dela muitas vezes deixamos de fazer o essencial que é cuidar da nossa vida da nossa mente da nossa paz e começamos a focar demais nos jogos acompanhar 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 jogos acompanhar estatística acompanhar informação ficar muito centrado naquilo e aquilo ali cada vez mais é prejudicial para você o que você na verdade mais precisa é uma válvula de escape então tanto é que esse sítio que eu adquiri foi muito para quando chegar no final de semana quando chegar no feriado quando chegar no final do mês eu poder ter meu lugarzinho lá que eu me desligo desligo da internet fico tranquilo com meus animais no meu ambiente e depois volto e trabalho então isso até para recarregar as energias é muito bom então é preciso ter todo esse aparato também ao seu redor não você que só queria trabalhar eu sempre fui muito assim de trabalhar 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 tanto é que vocês viram eu fui o primeiro cara a ter um canal no youtube com mais de 100 mil seguidores e isso não foi da noite para o dia foi com muito trabalho foi muito estudo foram muitos vídeos gravados foram muitos ensinamentos compartilhados e toda crítica que a gente recebe a gente escuta analisa ver se realmente faz sentido para a gente poder melhorar e às vezes tem muita crítica sem fundamento que a gente recebe absorve e se sente mal por isso então é uma coisa que eu deixo aqui a moral desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês hoje é que cara não se cobre tanto porque essa bad run que eu passei foi muito por me cobrar demais por não entender que eu não estava num momento bom e ter insistido demorar para fazer esses ajustes e demorar para poder cair a ficha de tudo que estava acontecendo que não estava fazendo bem para mim e cada coisa que acontecia era uma preocupação maior comecei a ser mais pessimista tudo que eu queria fazer eu pretendia fazer eu pensava que ia dar errado então uma coisa que desenvolveu assim na cabeça leva tempo para curar é complicado então talvez você que está assistindo esse vídeo do outro lado também tenha passado por algo parecido ou lá na frente talvez vai passar a gente está sujeito a isso pode ser que lá na frente esse problema meu volte por quê? mas porque eu vacilei porque eu dormi no ponto porque como eu falei você não pode se cobrar demais você não pode se preocupar muito você tem que deixar as coisas acontecerem as coisas não acontecem do jeito que a gente quer o que eu queria naquela época era o quê? era fazer apostas estar em uma fase boa para eu conseguir bancar todos os meus custos passei a morar sozinho tive um prejuízo astronômico com o meu carro e quase que eu ia perdendo ele ainda consegui vender por um preço bacana mas o que eu queria? eu queria fazer apostas ganhar dinheiro e pagar o conserto do carro e isso eu não consegui fazer e fui entrando em uma bola de neve então eu não recomendo para ninguém isso é sempre bom você ter tranquilidade e deixar as coisas acontecerem infelizmente não é como a gente quer eu queria botar o carro para consertar e pegar na outra semana só que isso não aconteceu demorei 4 meses para pegar o carro e foi meu primeiro carro importado então eu acabei gastando muito com ele um gasto desnecessário que eu não precisava ter eu sou novo não preciso dessas despesas todas mas fui lá e aprendi aprendi com meus próprios erros hoje eu não compraria um carro importado mais uma vez por conta de tudo isso e é isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido se tem alguma experiência para ganhar nesse vídeo também deixa nos comentários e nos vemos no próximo vídeo tchau